Clientes e amigos da Sigma, hoje a dica é de um produto da Blackmagic, a placa Intensity Shuttle 3.0. Essa tem suscitado muitas dúvidas, muitas perguntas de vocês, então há uma certa confusão na hora de instalar esse produto, então nós vamos fazer uma instalação aqui e mostrar que é muito simples, basta lembrar que tem um pré-requisito para essa placa funcionar. Então é uma Intensity Shuttle 3.0, não basta que o computador que vai instalar tenha USB 3.0, essa USB 3.0 tem que ter o chipset Neck Renesas, que é um chipset popular, porém nem todas as placas-mães do mercado o terão. Então tem que ficar muito atento se o seu chipset da USB é Neck Renesas. Se for, a possibilidade de funcionar assim é quase 100%, 99,99%. Então a gente vai pegar, eu estou aqui com um Dell, com um laptop da Dell, estou aqui com uma câmera da Canon, a XF205, nós vamos conectar aqui ao computador Dell, vamos fazer a instalação, vou mostrar o processo completo para vocês. A instalação do driver e a configuração é bastante simples. Vamos começar pela instalação do driver, vamos lá. Essa é a página da Blackmagic, nós vamos fazer o download, aqui na parte de suporte. Os últimos downloads aqui, vamos procurar das placas de captura. Desktop Video 10.7 para Windows, se quiser se registrar, se não, dá Download Only, ele vai fazer a baixa, aí nós vamos instalar o aplicativo e na sequência plugar a placa para ver se funciona. Lembrando que essa placa, ela requer o driver 3.0, USB 3.0 da Neck Renesas, para que ela funcione. Porém, o processo de instalação é bastante simples, assim que concluir o download, nós vamos executar o programa e depois conectar a placa. Download concluído, vamos executar o programa, veja só. Ele baixa aqui o instalador e dois manuais aqui, tá? Mas vamos lá, no instalador, um clique duplo aqui no instalador. Em alguns instantes ele vai abrir a tela inicial. Preparando a instalação. Só dar um Next aqui, mais um Next. Concordar aqui com o termo de licença. Next novamente e finalmente dar um Install. A instalação completa é concluída em alguns minutos, vai depender aí do sistema operacional. E aí sim é a vez de plugar a placa de captura na USB e fazer o teste se tudo funcionou. Olha só, vamos dar um Yes aqui. Ele vai fazer essa pergunta sobre instalar o driver de som. Pode dar para que ele instale, sim. E finalizou. Obviamente ele vai pedir que reinicialize o sistema. Sempre que você instala, é conveniente entrar no painel de controle para duas coisas. Você, via painel de controle, você tem esse utilitário aqui, da Blackmagic, que te mostra exatamente aqui as conexões dela. Permite configurar qual é o input, qual é a saída, o tipo de saída que você seta para ela. Se você quer sair 1080, se você quer sair NTSC. Então você tem essa configuraçãozinha aqui por fazer. E é interessante para checar se ela está corretamente instalada. Vem aqui no gerenciador de dispositivos. E dá uma procurada se a Blackmagic foi instalada corretamente. Veja aqui, som, vídeo, Blackmagic, áudio, Blackmagic, streamer, tudo bonitinho, instaladinho aqui. Então eu já sei de antemão que a partir dessa checagem, eu já sei que a placa vai funcionar. Muito bem, o driver está instalado. Agora a gente simplesmente vai fazer ela funcionar. Vamos entrar no Media Express, no software Media Express, e fazê-la funcionar. Antes disso, deixa eu só cortar para cá. Aqui, para que vocês vejam em detalhes, a Intensity já está ligada em... Ela está ligada já em HDMI, na minha Canon aqui, na Canon XF205. Então, já está bonitinho aqui. Obviamente, eu liguei com a câmera desligada. Eu plugo sempre HDMI com câmera desligada. E o procedimento agora é entrar no software Media Express e mostrar funcionando. Então, vamos lá. Deixa eu cortar aqui para... Vamos cortar aqui para o computador. Vamos aqui em todas as aplicações. Blackmagic. E vamos procurar aqui o Blackmagic Media Express. Vamos aqui, entrou no software. É muito simples. O device, veja que está funcionando. Ela está... O Intensity Shuttle está conectado. Então, tem que funcionar. Basta clicar em Log & Capture, ou ainda daqui, Ctrl 1, ou entrar em View, Log & Capture. E já está aqui, bonitinho, a câmera funcionando aqui. Olha que bacaninha. Olha lá que bacaninha. Uma passagem de foco aqui. Ok. Muito bem. Gente, é simplesmente isso. É fazer a instalação, conforme nós vimos. Baixar os programas no site da Blackmagic, fazer a instalação e entrar no Media Express, Log & Capture, tem que funcionar. Então, só fique atento. No próprio site da Blackmagic, vocês encontrarão a lista de laptops que já foram testados e funcionam. E não custa até verificar se a sua placa, normalmente aquelas séries P55, todas funcionam, mas não custa verificar se o chipset é Neck Renezas. Eu acho que é isso. Aguardem as próximas dicas aí da Sigma e Blackmagic. Ok?